Olha, assim, a Bia eu sempre falei, eu quero quilômetros de distância dela porque ela é muito estridente, mas sempre pareceu ser boa gente e a gente não conhece aqui mesmo do lado de fora. Como jogadora, ela era muito estridente, muito barulhenta, às vezes caricata de tão forçada que ela era. Mas ela foi amadurecendo no jogo e ela jogou bem, ela foi a melhor líder que a gente teve aí. Só ela conseguiu botar o Rodriguinho e a Yasmin pra fora. Ela foi a melhor líder do jogo, então, né? Ela foi ninja duas vezes, boa na prova de resistência, né? Ela tava dando conta do recado e ela tava querida. Houve um momento em que ela era a maior rival do Davi na preferência do público. Aí como é que ela consegue destruir tudo isso de uns tempos pra cá? Desequilibrou, né? Desequilibrou, desmontou, tá feio. Para, Bia, porque tá feio, muito feio de verdade. Ela detonou tudo. E no Sincerão, o Davi não mentiu. Os vídeos estão aí pra provar. Quem segue a trajetória toda sabe que ele não mentiu e que ele estava simplesmente coberto de razão. É egoísmo? É egoísmo total. É mais do que isso. É malvadeza. Realmente, ali, ela tava sendo de um egocentrismo total. Eu quero assim. Que se dane eu não vou ficar, então vocês vão pagar por isso. Ou seja, a minha parte da comida também não fica pra ninguém. É muito feio. É vingança. É vingança. Mas que não tem o que se vingar, né? É ranço. Sabe? É querer não aceitar. E tem mais isso. Ela reuniu o pessoal na cozinha e tava falando que ela não aceita sair por aquela porta da casa. Menina. Até o próximo dia 16. Que perigo. E ficou uma chantagem emocional no ar. Até parece que o Boninho vai se abalar, viu? 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 Não vai dormir mesmo. Quando ela diz, eu não sei como eu vou reagir. Eu não aceito. Tem um fogo dentro de mim. Eu posso até desmaiar, entendeu? Os seguranças vão precisar tirar. Ela não vai ser pronta. Vocês lembram dessa cena na novela? Já teve uma novela que repetia isso? Eu deve ter assistido. É, exatamente, que só a menina tá lá e os dames têm que retirá-la porque ela se nega a sair da casa do bebê. E tá arriscada ela fazer isso mesmo, se isso acontecer, hein? Eu não duvido, eu não duvido. Eu acho que ela vai aprontar uma cena final. Fim de desmaio. Fiquem preparados. A Lani fez isso, a Lani pode ensaiar ela. A Lani já fez, né? É, a Lani pode ensaiar. E a Bia tava a uma vírgula de fazer isso nos últimos paredões durante os discursos de Tadeu. Sim, com a tremedeira, com a coisa. Ela já tava botando isso em conta. Essa forçação também o público já não tava gostando. Se ela não for lida... Ela tá prejudicando a Lani nesse paredão e se ela tiver no próximo, ela tá fora. Mesmo porque, gente, tem uma outra coisa que foi muito falado e o pessoal das redes sociais detonava direto é que ela não respeitava ninguém. Ninguém, 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 ninguém. E ela tá fazendo os dias a isso agora. O Tadeu falava pra ela, não pode, né? Também foi no Sincerão. Falar nas provas. Foi aquela briga com a Giovana. Cada um tinha um momento de falar. Acabou de falar. Acabou o Sincerão. Ela saiu batendo boca com os outros. E ele falando, não pode. Ele falando, apresentando lá o dia da reunião no sofá, ela interrompendo, ela fazendo cena, ela perturbando a paciência do apresentador. Os shows todos que ela aprontou. Teve um que ela não queria descer dali da escadinha. Em Nova 30, Marmita, é essa da cozinha, é outra ainda, olha aí. Meu Deus!